Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Bora, bora, bora Perê, berê, berê Bena, bora, bora Terá, bora, bora Perê, berê, berê, berê Bena, bora, bora Perê, berê, berê Geralmente fecharam em produto Para, perê, berê Assim, ó Bora, bora, bora Perê, berê, berê Bena, bora, bora Perê, berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê, berê Que Alex Ferrari fazendo barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente não fazer assim, ó Bará, bará, bará Bará, bará, bará E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê, berê Peralex Ferrari fazendo barabere Assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Perala é de Ferraro fazendo barabere Barabara, 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 berê, berê Para mais difícil do mundo, hein? Assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Perala é de Ferraro fazendo barabere Assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Perala é de Ferraro fazendo barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai! Barabarabara 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 Barabara 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 Obrigado.